Bom, Sr. Fábio, separei o cachorrinho para você poder ver melhor, ele está com dois meses. É muito bonito o cachorrinho. Já tem uma vacina já aplicada e cortada. Cheguei aí só aplicar mais duas. O pai é o Cuiabá, a mãe é a Gazela. É muito bonito o cachorro, como todos estão vendo. Vai ficar lindo esse cachorrinho. E além disso, é muito raro nascer um cachorrinho desse branco. Ele tem apenas as orelhas um pouquinho bordadas de café com leite. Boa postura, cabeça linda, orelha, rabo muito bonito. Realmente um belo exemplar da raça faculdade americana. Difícil de filmar ele, porque ele não para. É, separei dos irmãos. Aí está, portanto, o filhotinho branco. É muito intencioso já aí. Portanto, está aí o filhotinho. O sol que faz. Aqui a nossa criação, as baias. O cachorro-criadeira. O cachorro-novo. Aqui os nossos cachorros adultos. Aqui o canil dos motos. Aqui o, normalmente, o filhote. O pai estava a música, o cachorrinho, o cascadelo, o cachorro-novo. Aqui o cachorro-novo. Aqui o cachorro-novo. Aqui o cachorro-novo. Aqui o cachorro-novo. Tchau, tchau.